Para você que está me acompanhando na NET Cidade, eu tenho o maior prazer de falar do melhor hotel do Brasil. Vale do Sonho Hotel e Eventos, hotel que é a nossa casa. Ricardo, sempre com novidades, praticamente, no final do ano já está chegando, já tem panetone nos supermercados. Então, vamos antecipar aqui os pacotes e as promoções do Hotel Vale do Sonho. Bom, como o seu público já nos prestigia há muitos anos e tal, sabe que o Vale do Sonho sempre tem atrações e novidades, nós estamos agora já com a programação de fim de ano toda definida, os próximos feriados especiais, que é o da República, 15 de novembro, depois na sequência o Natal, Réveillon, janeiro, as férias de janeiro, todos esses produtos já com o preço e a programação, condições de pagamento especiais para você, em nosso site, que é o www.valedosonho.tour.br. E nesses pacotes, nós temos várias atrações, vários eventos gastronômicos, em dois deles. Nós temos uma novidade, uma oficina, que é uma clínica de arco e flecha, um negócio bem moderno, bem... Assim, um tema que foi forte nas Olimpíadas, o Brasil até ganhou medalha. Então, uma série de atrações no site, você encontra todas as informações necessárias. E você já vai vendo pelas imagens, esta é a cidade de Guararema. Venha você conhecer também. E, é claro, realize seu sonho, por que não? Vale do Sonho, hotel e eventos, o hotel da família, o hotel que se prepare para o grande Réveillon, e você é o nosso convidado. Ricardo, o telefone e o site já vão passando aqui no vídeo, a nossa central de reservas. Eu quero te agradecer e, lembrando, tem novidade. Quem gastar agora no Vale do Sonho, ganha o dinheiro de volta? Que história é essa? É, uma novidade importante, né? O hotel lançou, agora recentemente, o nosso cartão Fidelidade, que é um produto inovador. Em muitos anos que eu vinha procurando uma forma de agradecer, de beneficiar os meus clientes, e encontramos uma fórmula genial, que é esse cartão Fidelidade, que é do Vale do Sonho, mas, é, gerenciado por uma empresa gigantesca, né, mundial, que é a Linus. Ela, esse cartão do Vale do Sonho, tanto vale para os benefícios aqui no próprio hotel, restaurante, ou pacotes com hospedagem, ele devolve um percentual de dinheiro, shopping points, que são pontos que você pode trocar, né, por descontos e promoções exclusivas com os afiliados do Vale do Sonho, e ele vale também internacionalmente. São 47 países, em 370 mil pontos de venda, né, no mundo inteiro, em viagens, em cruzeiros, viagens aéreas, né, internacionais, nacionais, em redes de restaurantes, em grandes lojas, né, compras online, grupos, lojas físicas. Um produto muito bacana, que realmente oferece muitos benefícios para o hóspede, Vale do Sonho. Bom, Ricardo, é legal que eu já tenho o meu cartão Fidelidade, hóspedes que frequentam aqui, familiares, e eu quero agradecer. Esse cartão vale no mundo todo, e aqui, inclusive, no Vale do Sonho, e o que eu gastar, eu ainda ganho. Quantos por cento que eu ganho de volta? Três por cento, além dos descontos que o hotel oferece, as promoções, do valor efetivo que você, né, pagar no final da sua hospedagem, ou do seu day use, ou do dia que você consumir aqui no nosso restaurante, você tem 3% de dinheiro de volta, e mais os shopping points, que são os pontos que você vai acumulando e depois troca por benefícios. No site da Alainos, você tem acesso a todas as promoções que o Vale do Sonho lançar, como também mais de 600 empresas no Brasil, de outros hotéis e de outras especialidades, como também no mundo todo, né, as promoções você encontra no site da Alainos, e o cartão do hotel abre as portas para você desses benefícios. E ele não tem, é gratuito, não tem nenhuma taxa de afiliação, e nem anuidade, não tem nenhuma despesa, ele só oferece benefícios. E também ele permite que você baixe um aplicativo no seu celular, ou no seu computador de casa, ou do trabalho, onde ele te permite localizar todas as empresas parceiras do Vale do Sonho, que são inúmeras, com o GPS que localiza as empresas, te dá todas as informações e as vantagens de cada empresa afiliada ao Grupo Lainos, do qual o Vale do Sonho é parceiro. Ricardo, muito obrigado. Grande abraço, espero você aqui no hotel para receber o seu cartão e usar os seus benefícios Vale do Sonho Lainos. Venha para cá. Venha receber o seu cartão, você vai se surpreender.